Apoio Educacional Toledo Advogados Associados É fato que, entre as diversas mitologias que já rondaram o mundo, grande parte delas se dispuseram a profetizar sobre o caos e os presságios que antecedem o fim do mundo. Mas, se tratando da mitologia nórdica e seus lobos cometores de astros, será que você realmente conhece o que esse antigo povo estimava para esse momento tão drástico e imutável chamado de Ragnarok? Bom, se você é do tipo que curte jogos mitológicos e coisas desse tipo, é provável que tenha visto um pouco dessa história por aí. Graças a games como God of War ou até mesmo na história por trás da criação dos pokémons lendários de Sword and Shield. Ainda assim, para aqueles que realmente curtem esses assuntos, é preciso mais do que breves menções para satisfazer a sua curiosidade. E, se você quer entender um pouco mais sobre esse pedacinho da crença apocalíptica dos nórdicos antigos, me acompanhe nessa jornada histórica e mitológica. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boko, o sétimo filho. E você, juntamente comigo, está prestes a desvendar os mistérios envoltos na história de Skål e Hattie, os lobos do fim do mundo. Eu não sou o perfeito em língua nórdica. Espero que essa seja a pronúncia. A história de Skål e Hattie Segundo o que conhecemos e entendemos sobre esse fragmento da mitologia nórdica, Skål e Hattie seriam os dois lobos gigantes responsáveis por trazer o fim do mundo para nossa terra. Assim como para todos os humanos e os próprios deuses que nos regem, segundo a antiga crença. Assunto este que falaremos mais tarde. Mas, afinal, como essas duas criaturas míticas poderiam ser as predecessoras do grande fim? Além disso, por que eles teriam sido designados a perseguir os astros e devorá-los impiedosamente trazendo o caos e a destruição para o mundo? Essas são, certamente, algumas das perguntas mais importantes para se fazer quando se trata da história de Skål e Hattie. Assim como do início de Ragnarok. Eu irei responder cada uma delas agora. Nomeados seguindo a língua nórdica antiga como traidor e odioso, os respectivos Skål e Hattie são mencionados como sendo os filhos do deus lobo Fenrir com a gigante Angurboda. E apesar de serem mencionados apenas brevemente na prosa de Eda, desempenham um papel de extrema importância na jornada rumo ao fim dos tempos. Mas para entender a sua função, é preciso ir um pouco mais além, compreendendo a nossa história para o próprio trajeto do Sol e da Lua em nosso mundo. Segundo o que contam as histórias nórdicas, o grande Odin teria presenteado a deusa do Sol, também chamada de Sol, e o deus da Lua, chamado Mani, com duas carruagens mágicas para que eles pudessem atravessar o céu uma única vez, todos os dias. O problema foi que, com o tempo, os deuses Sol e Mani começaram a se distrair com as belezas que a Terra tinha para oferecer. Nesse momento, o Sol começou a se distrair com a imagem das ondas quebrando nas falésias e a própria natureza do céu. Enquanto isso, Mani, a Lua, passou a se atrair pelos humanos e suas atividades, parando para observá-los constantemente, fazendo com que, aos poucos, toda a ordem se confundisse em um completo caos, danoso tanto para os outros deuses quanto para os humanos, que já não sabiam mais distinguir o dia da noite e não tinham hora certa nem para dormir ou para acordar. Foi então que, furioso com aquela situação, Odin usou a sua lança mágica para ameaçar Sol e Mani, com a intenção de fazer com que eles voltassem a reestabelecer a ordem mais uma vez. Entretanto, convencidos de que eram os únicos capazes de desempenhar aquela tarefa, nem Sol nem Mani cederam às ameaças de Odin. Ao ver como as coisas estavam indo e convencido de que ele seria capaz de colocar os astros novamente em ordem, o deus da trapaça, Locke fez uma proposta para seus netos, os lobos gigantes Skol e Hati. Em seu discurso, Locke teria pedido para que eles perseguissem o Sol e a Lua em uma jornada incessante para colocá-los em ordem e, como recompensa, eles teriam a permissão de devorá-los caso conseguissem alcançá-los algum dia. Ação essa que, literalmente, botou os astros na linha novamente, fazendo-os correr assustados todos os dias graças às feras gigantes que os perseguiam. Mas, como nada pode ser unicamente bom quando se trata de Locke, A mesma ação que fez com que o ciclo do dia e da noite voltasse para os eixos poderá, um dia, ser a responsável por toda a sua ruína dando início à profecia do Ragnarok. Ragnarok e o Fim do Mundo Disseminados graças às edas, coletâneas de poemas escritas durante os séculos XIII e XV pelos vikings que viviam sob o território da Escandinávia na Idade Média, onde hoje estão localizados a Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia, o chamado Ragnarok pode ser traduzido da língua germânica antiga como Destino dos Deuses ou, como acabou-se popularizando por aí, como Crepúsculo dos Deuses. Segundo o que diz tal profecia apocalíptica, o Fim seria antecedido por alguns sinais. O primeiro, indício do Ragnarok, seria dado por três galos mensageiros responsáveis por alertar os mortos, os deuses e os gigantes, diz que a premonição já estava mais perto do que nunca. Segundo o Eda, o primeiro galo, chamado de Fjlar, seria o responsável por avisar os gigantes, enquanto o segundo galo, Gulin Kambi, alertaria os deuses nórdicos e o terceiro galo, Halian, contaria a premonição para os mortos. Nesse momento, Midgard, o mundo dos vivos, será inundado em uma das maiores provações de todos os tempos, a chamada Fimble Winter. Os três invernos consecutivos que tomarão a Terra durante longos anos, tal desastre natural corromperá os homens ao ponto deles fazerem com que uma nova guerra surja, na qual irmãos matarão irmãos. E nenhum outro laço será realmente forte e importante em meio a todo esse caos e brutalidade. E é exatamente em meio a tudo isso que Skol e Hachi finalmente conseguirão alcançar as suas presas, devorando tanto o Sol quanto a Lua e afundando o mundo nas trevas de uma vez por todas. A partir desse momento, Yggdrasil, a famosa árvore que sustenta os nove mundos na mitologia nórdica, entrará em desequilíbrio, causando terremotos de proporções monumentais, capazes de fazer montanhas inteiras ruírem. Além de destruir a natureza com os seus terremotos, Yggdrasil também atingirá o navio dos mortos, Nagilfar, que subirá até a superfície da Terra, entrelaçando os mundos. E nesse momento, Log será liberado de sua prisão eterna, assumindo o comando da grande batalha contra os deuses nórdicos. Ao lado do deus da trapaça estará Vemreir, Jomungandir e Rael, que conseguiram atravessar a ponte Bifrost para, enfim, alcançarem o terreno de Asgard. Durante a disputa, o primeiro gigante de fogo, Surve, deixará cada um dos nove reinos em chamas. Reim Daal, o guardião de Bifrost, soará a sua trombeta para convocar os outros deuses para a batalha, sob o comando do poderoso Odin. Mas, mesmo com toda a sua força e poder, muitos dos deuses serão completamente destruídos pelos gigantes, enquanto que outros, incluindo o próprio Odin, serão engolidos por Fenrir. Mostrando que nem o líder dos deuses estará a salvo do fim de todos os tempos. E, por fim, Thor será destruído durante o seu combate com Jormungandr. Mas, e então? O que acontece depois? Apesar da batalha de Ragnarok parecer a mesma independente da versão, existe uma controvérsia quanto ao que acontecerá depois. Segundo algumas histórias, os nove mundos se afundarão no mar, fazendo com que nenhuma alma humana ou divina sobreviva para restaurar o mundo. Entretanto, em outra versão, é dito que os poucos deuses remanescentes conseguirão sobreviver à disputa, restabelecendo a ordem do mundo e reconstruindo os reinos, no que podemos chamar de uma nova era. A controvérsia entre as passagens antigas e o que é disseminado hoje. Bem, é fato que, se tratando de mitologias antigas, mesmo rodeadas de escritos, nós nunca saberemos com perfeição em que eles acreditavam e qual o peso daquela crença sobre o seu povo. Afinal, ao seguir as traduções, é possível se perder em detalhes controversos e pouco compreendidos, que acabam se espalhando pelo mundo como uma verdade imutável, mas que pode, nem sempre, ter sido assim. Se tratando de pós-Ragnarok, mesmo com uma versão mais otimista para o fim do mundo, como o surgimento de uma nova era, terem se propagado por aí, os estudiosos afirmam que a história original trazida pelos antigos vikings seria a de destruição completa dos mundos, sem qualquer tipo de redenção ou esperança. De acordo com o que eles dizem, a história sobre o universo se reerguendo depois do Ragnarok, teria surgido apenas depois de sofrer a influência cristã, e não seria a verdadeira profecia proclamada pelos antigos nórdicos. Além disso, se tratando da perseguição do Sol e da Lua por Skol e Hati, nem todos concordam com qual dos lobos seria o responsável por perseguir cada um dos astros. Apesar de parecer uma informação pouco relevante, cada detalhe conta para aqueles que realmente se interessam pelo assunto. E apesar de ter se popularizado que Skol seria o responsável por perseguir o Sol e Hati, aquele que caça a Lua, graças aos contos dos historiadores medievais Snorri e Sturluson, há aqueles que discordam desse fato. Isso porque, segundo o que diz no poema Eda, Skol é o nome do lobo que segue o padre resplandecente na floresta desolada. E o outro é Hati, filho de Mrodvithnir, que persegue a noiva brilhante do céu. Levando esse fragmento do texto em consideração, a presa de Skol é tratada como masculina, enquanto que a presa de Hati é vista no feminino. E já que Man e a Lua é masculino na sua crença, e o Sol é feminino, uma das possíveis interpretações seria de que Skol é o caçador do deus da lua Mani e Hati é o caçador do deus do Sol ou da deusa do Sol. Mas, e você? Gostou de saber um pouco mais sobre o fim do mundo segundo a mitologia nórdica? Independente do que acontecerá no pós-Ragnarok e dos pequenos pontos distantes entre uma versão e outra, eu adorei saber um pouco mais sobre essa premonição antiga e sobre os tão famosos lobos gigantes Skol e Hati, que tem inspirado tantos personagens e universos históricos dentro da cultura popular ou cultura pop, com todos os seus jogos e filmes. Hum, eu amei. E você? Gostaria de saber mais sobre essa história ou mais sobre mitologia nórdica? É só você comentar aqui e dê o seu like, compartilhe, se você for novo por aqui. seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo.